Boa tarde, boa tarde, no residencial Judite Nunes, Sora Sul de Teresina. A equipe de motopatrulhamento da ROCAM apreendeu uma submetralhadora com silenciador. Parece coisa de filme, né? Submetralhadora com silenciador. Parece coisa de Rambo, né? De Arnold Schwarzenegger, né? Coisas que agora a gente basta virar o olhar para a periferia de Teresina e vai encontrar. É o Netflix do Piniquim, com os bondes dos 40 da vida, com as facções que negavam existir e que hoje estão aí, comprovadamente, instaladas, organizadas sobre nós. Quando eu digo sobre nós, é porque eles estão se sobrepondo a nós. Estamos acurrados. Mesmo assim, a polícia não para. A polícia prendeu quatro homens e duas mulheres. Um deles era fugitivo. Os detalhes você acompanha agora com o Repórter 12. Aqui, ó. Acabou de chegar aqui. Acompanha aqui, Trindade. Acabou de chegar aqui a ROCAM. Aqui a informação, a apreensão de três armas. Essas são as informações. Acabou de chegar aqui a ROCAM. Vai aqui, acompanha aqui a chegada do pessoal da ROCAM. Acabou de chegar aqui o pessoal da ROCAM. Motopatrulhamento aqui da ROCAM aqui, ó. Que o sargento tem que estar no comando. Mais uma vez, aqui a ROCAM. Acabou de chegar aqui no local. Essas são as informações aqui. Sargento Willman aqui, comandante. Sargento, foi a apreensão de quem, sargento? Duas armas de fogo. Duas armas de fogo? Qual foi a região, sargento? Não, no Judite. Judite Nunes? Ó, Judite Nunes, ó aí, ó. Acaba de chegar aqui o Judite Nunes, rapaz. Aqui tá cheio, olha só. Quantidade de mulheres envolvidas aqui, ó. Duas armas de fogo. Vocês estavam com essas armas aí? Olha aqui, ó. Para que a gente chegue aqui, esses jovens aqui. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo com arma de fogo. Essas são as informações. De que arma aí? De que arma? De que arma aí, ó. Aqueles aqui estão todos perdidos aqui. Essas são as informações. Olha, ó. As informações, ó. Acaba de chegar aqui. Olha, eles estão chegando aqui. Acaba de chegar esses rapazes aí com arma de fogo. Judite Nunes. Foram presos aqui pela ROCAM. Mota de patrulhamento. Daí, meu amigo, moto de patrulhamento na rua. A ROCAM na rua, meu amigo. A resposta é essa para a sociedade, ó. Mais uma grande apreensão da ROCAM. Mota de patrulhamento da ROCAM. O que foi apreendido lá? A gente apreendeu cinco pessoas envolvidas. Todas elas são lá de alto lugar. Tem um que é fugitivo, que tem mandado de prisão. E foi encontrado com eles. Uma 9mm. Mostra aí pra gente aqui, ó. Uma 9mm. 9mm. Uma macaquinha. Uma submetralhadora. O mais interessante. Silenciador. Silenciador, olha. Pega só pra gente ver aqui, ó. A gente vai mostrar aqui, ó. Ela não tem nem munição, tá? Não, tá tudo ali, muito bom. Tá tudo aqui, ó. Ó, agora o que chama a atenção, sargento, é esse carregador aqui. Olha só. Olha aí, coloca aqui. Olha só, trindade. Olha aí, olha a criatividade do daí, ó. Da ROCAM. Agora, o que chama aqui, ó. Ela não tá municiada, não. Tá aberta, olha aí. Olha só. A modalidade que eles fizeram com a refrigeração, pra poder não esquentar a arma aqui, ó. Uma pistola, droga, celulares. Comandante. E são indivíduos que estavam fazendo aquele rio de Itinú. Eles estavam no apartamento, qual local lá? Quando eles viram a gente, eles estavam numa casinha que fica em meio no meio dos apartamentos. Aí, quando eles viram a gente lá, eles eventuaram um disparo e correram pra dentro do apartamento. E um deles jogou a arma no chão. E lá, como eles tentaram fugir? Eles correram pra dentro do apartamento. Apartamento da Maguinha? Apartamento da Maguinha. Pensou que a gente não via eles lá dentro. Foi, né? É um grande trabalho da ROCAM, mostrando que a ROCAM tá na rua, os homens de preto. A ROCAM tá na rua, os homens de preto. E... Motopatrulhamento é muito importante dentro do Piauí, então, dentro do Brasil. Tá dando resultado. Dentro aqui de Terezina. Então, tá aí, ó. Sargento William aí, ó. A equipe da ROCAM, os homens de preto aí, ó. Os homens de preto, Trindade. Olha só. Realmente, motopatrulhamento veio realmente e tá aí mostrando trabalho em droga. Então, tá aqui. A gente mostrando aqui a viatura da Ronde 04 deu apoio. Região de Júlio de Itinú e Trindade. E a gente já está no mais uma do Repórter 12, daqui os homens, na zona sul de Terezina.